Ele é novinho, mas ele é novinho, mas é pina, oh Ele é novinho, ele é novinho, ele é novinho e já tem Fui ficar com a novinha, ela duvidou de mim Falou que eu era fraco, mas eu falei assim Ela marca o baratino, o destino é seu colchão Ela ficou surpresa, quando eu tenho canção Ai meu Deus que o Paulo morre, ele é novinho e já tem Tu tem 15 anos e já tem, tu tem 15 anos e já tem Agora eu sei que tu tem, você vai me dar Ele é novinho e já tem, tu tem 15 anos e já tem Agora eu sei que tu tem, você vai me dar Eu sei que tu tem, eu sei que tu tem, você vai me dar Ele é novinho e já tem, ele é novinho e já tem Ele é novinho e já tem, ele é novinho e já tem Tu tem 15 anos e já tem, tu tem 15 anos e já tem Agora eu sei que tu tem, você vai me dar Eu sei que tu tem, você vai me dar W-Beat que produziu Nós só quis falar Eu